TELEAULA NATAL Olá galera, meu nome é Jason Pereira, sou professor da Rede Municipal de Ensino de Natal. O meu sinal em Libras é esse. Vamos para mais uma aula de língua portuguesa. E para melhor acessibilidade à aula, eu vou fazer a audiodescrição de todos os slides. Mas antes vou me autodescrever. Eu sou moreno, uso óculos, estou usando uma camisa azul e uma calça jeans escura. No nosso primeiro slide a gente vai ter o nome da Secretaria Municipal de Educação de Natal, o nome da disciplina de língua portuguesa, o conteúdo que vamos trabalhar hoje, que é o período composto por coordenação e junto com este assunto as orações coordenadas. No slide seguinte, teremos aí uma charge, onde vamos ter o Felipe, um personagem da Turma da Mafalda, ele vai estar debruçado, quase deitado em uma cadeira, com a cara de monotonia, de preguiça e um balãozinho de pensamento dizendo. A preguiça é a mãe de todos os vícios, mas uma mãe é uma mãe e é preciso respeitá-la, pronto. O Felipe mostra aí que a preguiça dele está justificando o fato de ele estar ali preguiçosamente. Então, analisando o texto, fazendo análise do texto, elaborei aí quatro questõezinhas para a gente poder refletir. A fala do personagem Felipe, da Turma da Mafalda, é realizada com apenas um período. Então, a gente percebe que a fala, o pensamento que é desenvolvido, voltando ao slide, voltando ao slide, o pensamento que é desenvolvido, ele é feito em um período só. Isso é mostrado porque não temos pontos, ponto final, ponto de exclamação ou ponto de interrogação, apenas um, que é o que termina o período. Então, quantas orações há nesse período? Então, vamos lá. É quando ele diz aqui, para a gente saber quantas orações tem no período, vamos contar a quantidade de verbos que tem. Então, a preguiça é a mãe de todos os vícios, já temos uma oração, mas uma mãe é uma mãe, segunda oração, e é preciso respeitá-la, terceira oração. Não vamos fazer análise dessa última oração, porque estamos tratando, nesta aula, apenas de períodos compostos por coordenação e orações coordenadas. Mais à frente, nas próximas aulas, que a gente estiver desenvolvendo o assunto de subordinadas, aí a gente trata melhor deste assunto. Então, vamos ter três orações. A relação existente entre as orações que compõem esse período é uma relação de dependência ou independência sintática. O que isso quer dizer? Uma oração vai depender da outra para ter sentido completo, ou não, elas vão ser independentes. Então, vamos voltar à charge, como eu digo aqui, a preguiça é a mãe de todos os vícios. A gente não precisa de especificação, a frase, a oração está completa, tem sentido completo. Então, uma mãe é uma mãe, também temos uma oração com sentido completo. E é preciso respeitá-la, também tem sentido completo. Logo, nenhuma dessas orações precisa da outra para ter sentido completo. Então, responderíamos aí que elas são independentes sintaticamente e semanticamente. O que acontece uma com a outra, se elas são independentes? Porque elas estão juntas. Um está atribuindo ali, adicionando sentido, fazendo uma adição de sentidos, de significados uma à outra. Mas a dependência sintática, elas têm independência sintática. Na terceira questão. Considerando a resposta da questão anterior, como poderíamos classificar as orações que compõem esse período? Como vamos classificar? Então, a gente vai ver que a gente vai poder classificar essas orações como orações independentes ou orações coordenadas. Diante dessa análise, como podemos classificar esse período? Então, o período é classificado de acordo com os tipos de orações que o compõem. Esse período possui três orações, então ele vai ser um período composto e essas orações são coordenadas. Então, vai ser um período composto por coordenação. Fazendo análise do período, a gente tem a primeira oração, a preguiça é a mãe de todos os vícios. A segunda oração, uma mãe é uma mãe. E a terceira, que a gente não vai especificar, mas tem uma questão que vai ser desenvolvida mais à frente, nas subordinadas. Mas vamos considerar ela como uma oração só, aí é preciso respeitá-la. Então, temos três orações aí, relacionadas a partir das conjunções coordenativas, mas e e. O período composto por coordenação. Coordenação, né? O que é o período composto por coordenação? É um período formado por duas ou mais orações independentes. Lembrando que o período é composto quando tem duas ou mais orações, e ele vai ser composto por coordenação quando essas duas ou mais orações foram orações independentes. Exemplo. A tempestade derrubou árvores, destilhou casas, alagou ruas. Então, cada trecho aí, destacado com a cor diferente, né? A tempestade derrubou árvores em verde, quer dizer que essa é uma oração em específico. Aí, destilhou casas, é uma outra oração. Alagou ruas, uma outra oração. E isso ocorre, gente, né? Eles vão ter aí, essas três orações vão ter como sujeito a tempestade, e ela não é repetida nas outras orações. O sujeito não é repetido porque, na língua, a gente tende a economizar, né? Então, vamos ver, para não ficar repetido, né? A tempestade derrubou árvores, a tempestade destilhou casas, a tempestade alagou ruas. A gente não pronuncia esse sujeito nas outras orações. O segundo exemplo. Cheguei em casa e dormi. Então, temos duas orações aí. A primeira, cheguei em casa. A segunda, dormi. Ambas, né? Independentes. Não há uma relação de dependência sintática, nem semântica entre elas. Então, os períodos compostos por coordenação são compostos por orações coordenadas, né? Duas ou mais. As orações coordenadas, elas podem ser assindéticas ou sindéticas. Quando a gente vê essa palavra sindético, vamos lembrar da classe de palavras conjunção. Então, a assindética, não conjunção, e a assindética, conjunção. Então, as assindéticas são aquelas que não possuem em sua estrutura a presença de conjunção. Já as sindéticas são aquelas que possuem em sua estrutura a presença de um conectivo, que esse conectivo vai ser uma conjunção. Ou seja, o elemento que conecta uma oração à outra é a conjunção. Então, as orações coordenadas assindéticas. São aí os exemplos, né? Cheguei, comi, descansei, assisti e dormi. Temos aí cinco orações expressas apenas pelo verbo, né? Mas, são cinco orações. E elas não têm entre si nenhum tipo de conjunção coordenativa e nenhum tipo de conectivo. Então, elas vão ser assindéticas. Ou seja, não têm conjunção. As luzes apagam-se, abrem-se as cortinas. Então, temos aí duas orações que não possuem conjunção ligando uma à outra. Já as orações coordenadas assindéticas, essas possuem conjunção. E elas vão ser divididas em cinco tipos. Elas podem ser aditivas, adversativas, alternativas, conclusivas e explicativas. As orações coordenadas aditivas são as orações coordenadas em que sua relação dentro de um período expressa a ideia de soma. Então, aditiva, vamos ter uma relação entre orações que indicam a soma de informação. Então, se a gente pegar, por exemplo, a primeira oração, eu gosto de cinema. E a segunda, eu gosto de teatro. E fazer essa relação de adição através da conjunção bem com, eu posso dizer, então, gosto de cinema, bem com de teatro. Então, eu uso aí uma relação de adição através da conjunção coordenativa aditiva. E relaciono essas duas ideias. Que eu gosto de cinema, eu gosto de teatro. Prestemos atenção na seguinte coisa. Quando a gente vai fazer a junção, eu não usei aqui o eu. Poderia ter usado. Mas, em língua portuguesa, a gente sabe que o verbo, ele traz uma morfologia que identifica o sujeito. Então, às vezes, é muito comum a gente não fazer o uso do pronome pessoal. E o gosto, na segunda oração, o verbo gosto, na segunda oração, não está expresso porque a gente é um procedimento padrão da língua. A gente tem uma economia. Então, para não ter repetição, gosto de cinema, bem com gosto de teatro, a gente faz essa exclusão do verbo na segunda oração. As conjunções coordenadas aditivas são essas. São algumas, são as mais usadas. O e, o bem como, como também, mais ainda, mais também. Como podemos ver nos exemplos. Maria Luísa caiu no recreio e foi levada para o hospital. Então, a relação de adição sendo expressa aí, de adição de sentido, de significados, sendo feita pela conjunção coordenativa aditiva e. Minha vizinha não foi à festa nem avisou que não ia. Então, a adição de informação expressa aí pela conjunção coordenada aditiva. Aditiva. Gosto muito dele, bem como gosto muito de você. Não só visitei a Torre Eiffel, como também visitei o Museu do Louvre. Então, essas orações coordenadas aditivas, elas fazem, elas atribuem ao período essa relação de adição de informação. O segundo tipo, né, que vamos trabalhar hoje, são as orações coordenadas adversativas, né? Que são as coordenadas em que sua relação dentro de um período é expressa a ideia de contradição ou oposição. Então, a gente vai tentar expressar aqui uma ideia de contradição ou de oposição. Então, o professor elaborou, então, na primeira oração, o professor elaborou um exercício simples. Na segunda oração, a prova foi bastante complexa. Vamos utilizar aí a conjunção mais para fazer essa, adicionar essa ideia de contradição ou oposição. Então, o professor elaborou um exercício simples, mas a prova foi bastante complexa. Então, relacionamos aí duas orações com significados, com sentidos completos e fizemos uma relação entre elas, formando um período composto por coordenação, né? Então, a partir de uma adição, de uma conjunção adversativa. As adversativas, né, são aquelas, né, mais, porém, contudo, todavia, senão, entretanto, no entanto, não obstante, ainda assim, apesar disso, mesmo assim. É importante a gente saber o maior número de conjunções possíveis, porque na hora de escrever o texto, né, a gente usa aí uma variedade maior de conjunção que mostra aí o nosso conhecimento, um conhecimento mais vasto sobre a língua, sobre a escrita. Então, como exemplo aí, venham agora, senão, vão perder o avião, né, ou senão, uma conjunção coordenada adversativa. Ela disse que viria cedo, contudo, não conseguiu, contudo, não conseguiu. Então, contudo aí, dando a ideia de oposição, de contrariedade, eu acreditei na sua história, mas era tudo mentira. Neste slide, vamos trabalhar, então, as alternativas, né, as orações coordenadas alternativas, que são aquelas que dão, expressam a ideia de alternância ou alternativa. Então, vamos lá, temos a primeira oração, o professor elaborou o exercício. E a segunda oração, o professor desiste de aplicar a prova. Então, vamos usar aí a conjunção ou 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 para dar uma ideia de alternativa ou de alternância. Então, o professor elabora o exercício ou desiste de aplicar a prova. Então, há uma relação aí de alternativa, né, então, ou ele faz isso ou ele faz aquilo. Então, a conjunção coordenada alternativa, ele dá esse sentido ao período. As conjunções coordenadas alternadas, né, são as ou, 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 ora, já, já, que, ou que. Então, ou eu escolho agora, ou fico sem presente de aniversário. A tempestade, ora, derrubava árvores, ora, alagava ruas. Então, a ideia de alternativa ou de alternância. Quatro, né, as orações coordenadas conclusivas, né, são orações coordenadas em que sua relação dentro de um período expressa a ideia de conclusão. Então, elas são usadas quando a gente está querendo dar uma ideia de conclusão, de finalização de uma ideia. Então, na primeira oração, vamos lá. Eu e minha família vamos mudar de cidade. Já na segunda oração temos. Eu terei de sair do colégio. Vamos atribuir essa ideia ao período, né, a partir da conjunção coordenada, conclusiva, logo. Então, como é que fica? Eu e minha família vamos mudar de cidade, logo terei de sair do colégio. Então, a primeira oração, ela é uma premissa, e a segunda oração é a conclusão dessa premissa, ok? Então, eu e minha família vamos mudar de cidade. Então, a conclusão disso é que logo terei de sair do colégio, ok? Então, e as conjunções coordenadas conclusivas são, então, por isso, portanto, logo, assim, por consequência, por conseguinte, consequentemente, de modo que, desse modo, em vista disso. Então, são as mais usadas. Eu não tenho mais dinheiro, então não posso sair hoje. Então, é uma conclusão. Se eu não tenho dinheiro, não saio hoje, ok? Então, eu não posso sair hoje. Ela foi reprovada no teste, por isso, não passou no concurso. Então, se ela foi reprovada no teste, não passou no concurso, então, não passar no concurso é a conclusão da premissa expressa pela primeira oração. A empregada fez uma boa faxina, portanto, ganhou um aumento. Então, pelo fato de ela ter feito uma boa faxina, a premissa, então, com a conclusão dessa premissa, ganhou um aumento. O país é democrático, logo, ganha quem tem o voto da maioria. Então, quem ganha a eleição tem o voto da maioria. É uma conclusão, né, da premissa de que o país seja democrático. Visto que os países não democráticos não têm eleição e, logo, não têm essa questão de quem ganha mais voto ou não. Ok? E, por último, o último tipo das coordenadas são as explicativas. São as orações coordenadas em que sua relação dentro de um período expressa a ideia de explicação ou justificativa. Explicação ou justificativa. Então, vamos ter uma primeira oração e a segunda oração vai ser uma justificativa ou explicação da primeira. Então, a primeira oração, Vinícius devia estar cansado. Vinícius devia estar cansado. E a segunda oração, Vinícius estudou o Dinte. Temos o mesmo sujeito nas duas orações. Então, vamos fazer essa relação de explicação ou justificativa a partir da conjunção coordenada por quê. Lembrando, por quê junto, né, escrito junto, ele dá uma ideia de explicação ou justificativa, né. Diferente do porquê separado, que é para fazer perguntas, né, e o porquê junto com acento, que é um substantivo. É, então, vamos lá. Então, formando o período, temos. Vinícius devia estar cansado porque estudou o dia inteiro. Então, o porquê aí está dando essa relação de explicação. Então, a primeira oração, né, é... A segunda oração é a explicação da premissa apresentada na primeira oração. As conjunções coordenadas e explicativas, as mais comuns, são... Pois, por quê, que, portanto, por quanto, né, na verdade, isto é, ou seja, a saber, né. Não vou ao cinema, pois estou muito doente. Então, estou muito doente é a explicação, é a justificativa pela qual eu não vou ao cinema. Então, a segunda oração é a explicação da primeira. Primeiro, ela saiu mais cedo do show, porque tinha aula no outro dia. Então, o fato dela sair mais cedo do show foi o quê? Qual foi a explicação? Tinha aula no outro dia. E a gente usa aí a conjunção coordenada, por quê? Leve um cachecol, que lá faz frio à noite. Então, o fato, né, desse enunciador, né, ele sugerir que ela leve um cachecol é por quê? Qual é a justificativa? Que lá faz frio à noite, né. Então, a relação de explicação aí está sendo dada, está sendo coordenada pela conjunção coordenativa explicativa aqui. Ok? Então, gente, agradeço a vocês por mais uma aula. Obrigado e até a próxima aula, onde vamos tratar de outros assuntos relacionados à nossa amada língua portuguesa. Obrigado.